A Freira 2 é a continuação do filme de 2018. Mais uma vez, a irmã Irene terá que enfrentar uma manifestação do mal após a morte de um padre. O filme se passa em 1956 na França e faz parte da franquia de terror A Invocação do Mal. Se você curte o gênero, vale a pena curtir nos cinemas. Ah, mas antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar aquele like esperto.